Esta quarta-feira, dia 29 de julho, Daniel Guerreiro publicou uma foto com Luís Borges que deu muito que falar. Depois de um jantar num hotel em Lisboa, muitos seguidores voltaram a pôr em causa a sua palavra em relação à sua orientação sexual. Apesar do hipnoterapeuta ter esclarecido, por diversas vezes, ser heterossexual e até ter assumido uma relação com Soraya, Luís Borges sabe dos rumores e decidiu provocar ainda mais. Em declarações à TV Guia, o ex-concorrente do Big Brother 2020 refere que trata-se apenas de uma boa amizade. O Borges é um personagem incrível, Guerreiro desvaloriza os comentários que tem recebido e classifica como paródia as conversas que tem com o manequim. Daniel afirma não levar nada daquilo a sério, é assim que ele se tem afirmado e é assim que tem que ser, remata. Seguidores arrasam Daniel Guerreiro, deixa o Insta e anda dormir, comentou o manequim. Depressa surgiram muitos comentários a defender Soraya e a acusar Daniel de não ser sincero. Claro, que houve também quem elogiasse a imagem e visse apenas amizade entre os dois. Tal como o Diogo disse ontem, feminino num corpo de homem, tudo dito, coitadinha da Soraya, nem sabe o que lhe espera, ou, não gostei mas ele é que sabe a imagem que passa, gosto muito da Soraya, gostava que fosse feliz, lê-se.